Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Momento Nós Nerds número 60 e 3 E notícia pra caramba desde sábado, então vambora, que tem muita coisa pra falar Bom, você já sabe, se você tá vendo essa notícia hoje que você não leu desde sábado É porque você não clicou aqui, nesse sininho, tá? Se clicar vai saber, se clicar, se procurar aqui embaixo nas nossas redes sociais Twitch você sabe na hora, o Facebook na fanpage você sabe na hora O grupo do Facebook, o Instagram vai saber depois, também no final do dia Quando dá pra gente atualizar isso manualmente, que infelizmente não dá pra ficar pagando Todos os programas que cobram uma fortuna pra gente fazer isso É, você vai dizer assim, ah que isso, deve ser baratinho, é 30 dólares, 40 dólares É, 40 dólares, 200 reais por mês Se vocês me dessem esse dinheiro pra me pagar, eu fazia Mas como vocês não me dão esse dinheiro, e eu também não tenho, então não vou fazer Então, falado isso, fiquem ligados, é melhor apertar aqui no sininho Pra ficar sabendo tudo que tá acontecendo no Nós Nerds Então vamos lá, ó, notícia de sábado, isso vai sair no sábado World of Wars, participação, nova participação de Azur Lane Azur Lane é um jogo muito famoso lá no Oriente Tá? E aí, o Mobile e todos os personagens do jogo Esse jogo aí, ó, tem aqui, aqui tem um videozinho do jogo Tem aí, ó, várias coisas pros navios, os efeitos especiais no navio Muito legal, quiser saber sobre mais, tem aqui o linkzinho pra você clicar e conhecer o Azur Lane E World of Warship da Wargaming, jogo de navio É claro que o meu navegador vai ficar fazendo essa palhaçada Que eu já tinha aberto todas as páginas, mas é óbvio que ele vai ficar me enrolando Speed Drifter, campeonato internacional em Mobile É isso aí, ó, Speed Drifter é um jogo da Garena Tá? Pra quem não sabe quem é a Garena É a que faz o Free Fire É um jogo de drift, né, carro Corrida em drift E ela tá aí fazendo campeonato internacional Vai dar 5 mil doleta pra quem quiser Do mesmo motivo que eu não pago as coisas em doleta Ganhar dinheiro doleta é uma maravilha É 5 vezes mais, você pode ganhar até Premiação total é de 25 mil dólares Olha que coisa gostosa Fica esperto aí, jogar no celular dá dinheiro, hein Fica ligado, vamos lá, ô navegador Não faça isso comigo, não me faça passar essa vergonha, filho Bora Ride 4, Milestones revela novo trailer Milestones Milestones Que é a Desenvolvedora do jogo Tá aí, ó Já botou um novo vídeo Isso aqui não é uma foto de corrida De moto Isso aqui é uma foto do jogo É impressionante a qualidade gráfica desse jogo Tá? Fica de olho aí Ride 4, jogo de moto Muito conhecido Tá chegando Tem aqui todas as informações sobre o jogo Iron Harvest Open Bet pré-temporada O Iron Harvest Que é um jogo que eu já falei aqui algumas vezes A gente tá acompanhando ele de longe É um RTS que vai sair em Já tá no Steam E vai sair futuramente nos consoles Fica de olho Porque eu tô muito afim de jogar esse jogo no console No Xbox Tá? Um jogo de segunda guerra Depois da primeira guerra mundial Num mundo paralelo Onde as máquinas A vapor e tal Vão fazer a mudança do panorama Mundial Essa aqui é uma notícia Que se você não leu no sábado Não adianta ler Fall Guys O beta aconteceu no fim de semana Aconteceu Entendeu? Acabou Já foi Fall Guys é aquele jogo que parece O maratona do Olimpíadas do Faustão E tem outras modalidades também E em Death O Chainlink já está disponível Olha Você já pode jogar em Death Tá? No Oculus O Oculus O Oculus Quest É o jogo disponível por 29 dólares É um jogo pra quem tem É... Óculos de realidade virtual Eu dei uma olhada no trailer É bem interessante Parece bem legal Você lança flecha Besta Espada E coisas do tipo Vale a pena jogar Vou voltar a falar nele ainda hoje Presta atenção Fica ligado aí Aí ó Jogos grátis de 2020 A Sony pulou na frente Dessa vez E ó Mostrou os jogos da PSN primeiro Foi Call of Duty Moderna No FR2 O Campo em Remaster E o Fall Guys Que teve O Beta no final de semana Ela vai dar Agora no início do mês que vem Tá? Pra você poder jogar E o Xbox No dia seguinte Mostrou aí pra todo mundo Que vem Vai chegar com Portal Knights MX Unleashed Tá? No caso Porta Knight Do Xbox One E no mesmo dia No dia primeiro O jogo do Xbox original O MX Unleashed No dia 16 Override Mac City Brawl Pro Xbox One E Red Faction 2 Pro Xbox original Se isso aqui Foi igual O jogo Que eu jogava No PC Ele tem um modo De Contra Os personagens Tipo se fosse Uma arena É muito legalzinho De jogar Aí é frenético O estilo de jogar Rápido Bom tá aí ó Loops A tabela mundial De PUBG E o outro time brasileiro Caiu pra sétimo lugar Tá? Que é o Before Sport É o Bastardos e Sport Bora pra próxima notícia Que tem tempo Liga Escolar Brasileira De Esporte A grande final Rolou Isso aqui já é notícia De segunda Tá? Essas duas Já foram notícias De segunda Pelo menos Elas duas Aí ó Liga Escolar Brasileira Acabou Isso aí Os campeões Estão aqui O BT Delight X Tá? Foi o campeão Em uma das modalidades Nas modalidades E esse aqui É o segundo colocado Também Foi bem bacana Aí parece que foi bem legal O campeonato A galera curtiu bastante Jogar Várias escolas Foram presencialmente 92 players Olha só De várias regiões Do Brasil Foram jogar Muito bacana Essa Essa ideia De levar os estudantes Pra jogar E movimentar O cenário de games No Brasil Aí ó Galaxy A51 E A71 Fotos Com macro Pra você que tira foto Sabe que E gosta de tirar foto Sabe que às vezes Você quer tirar uma foto De perto E não funciona legal Por quê? Porque precisa ter Essa qualidade macro Se você não tem Qualidade macro Que é pra aproximar Bastante da câmera Do objeto Você não consegue Tirar umas fotos Assim Tá vendo aí? Tem aqui vários exemplos De foto E fiquem de olho Porque a Samsung Vive Implementando Alguns dos seus celulares Com atualizações Para saber qual é Japão fighting game Publish Home table É Assista Sexta-feira agora Vai rolar Nove da noite Tá Esse Esse encontro aqui De publicadores De jogos de luta São vários deles Tá aqui ó A Arc System Works A Arica A Bandai Namco A Capcom A Koi E a SNK Vão estar lá Reunidos Para falar Sobre jogos de luta E o futuro Dos jogos de luta Nos consoles E vamos continuar Falando de jogo de luta Aí ó One Piece Spirit Warriors 4 O X-Drake Vai chegar Tá? É no horizonte É que nem navegador Ah É no horizonte Tá? Vai chegar aí O X-Drake Que é um Ex-militar O contra-mirante Desertor Tá aí ó Ele vai participar Do jogo também Vai chegar Num DLC No futuro DLC Do jogo Dex Já está disponível No Switch Com ofertas Olha só Se você for comprar Agora o jogo Vai comprar ele Com ofertas Tá? Dex é um RPG Em 2D Com a climática Cyberpunk Vale a pena Dar uma olhada E quem compra Dex Quem está comprando Dex Eu não sei até quando Até 30 de agosto Aí ó Até 30 de agosto Ganha quem? Tá? Ah Legal Comprou o jogo E ganha outro Assim é uma maravilha Tá? Black Desert Recebe a Dama do Lagos Eu tinha falado disso Na semana passada Né? Que ia ter esse Esse crossover Entre o curso De Black Desert Já começou Tá? Já está aqui Inclusive Aqui a imagem Toda bonitinha Vai participar Quem joga Quem joga Black Desert Vai ter aí O personagem Que está Dentro do jogo A partir do dia 5 Está ali na matéria PGB PGB Maioria dos gamers Conhece e esportes É isso aí É 65,6% dos gamers No Brasil Sabem que existe Esportes E tem conhecimento De esporte Alguns deles Tem conhecimento De times E tudo mais Tá? Fica ligado Porque a gente Está soltando aqui Várias matérias Sobre a pesquisa Gamer Brasil Games Brasil E o mais importante É baixem a pesquisa Para dar A gente tem outros locais Aqui que eu deixei O link da pesquisa Aqui eu não botei Mas em outras matérias Na nossa primeira matéria Que saiu Lá tem um link Da matéria Para você baixar a pesquisa Tá? E aí fica Fica Para vocês A informação Procurem saber Que vale a pena Conhecer o mercado Por dentro Crítica Reboots A chegada de Punha Ardente É isso aí Punha Ardente É essa criança Aqui Que tem um mãozão gigante E baixa o cacete Durante o jogo Em todos os inimigos É isso aí Punha Ardente É a personagem nova Que está chegando No Crítica Reboot O jogo tem nem um mês De lançado E já está chegando Mais personagens Aí ó Hype Games Outterside Com desconto de 15% O jogo está sendo lançado Tá? E você já pode comprar Ele em 3x39,65 Ou 119 A vista Tá? Lá na Hype Games Que é a plataforma De venda de cartões E jogos da Level Up Level Up É que faz o Ragnarok Pra quem não lembra Fica ligado aí Gente Tem muita oferta rolando Muita coisa passando Aqui no Nasdez Tá? Logitech G Pro X Lightspeed Wireless Esse nome lindo Maravilhoso De grande É pra esse headset Aqui Tá? Que é Sem fio E é Tem a tecnologia Lightspeed Tá? Que vai É uma velocidade Mais rápida Vamos dizer assim Velocidade da luz Então ele carrega Bastante tempo Pra você ficar jogando A 20 horas de duração 12 metros de alcance E você pode ficar Jogando ele Feliz e contente No seu No seu videogame Tá? Vai chegar no Brasil Em agosto Por R$1.700 R$1.699 É Logitech A gente tá aí Fazendo o teste De alguns produtos Da Logitech Depois eu falo pra vocês Um deles Esse mouse aqui Tá aparecendo Mal Tá não Só tá o preto ali Todo estourado Vou botar mais perto Da câmera Aí Ó Ele tem a luzinha Tudo bacana Depois eu falo mais Pra vocês Sobre esse mouse E Twitch Prime Mais de 7 jogos Na SNK Pra quem lembra Mês passado Mês retrasado A SNK Deu 7 jogos Na Twitch Agora ela tá dando Mais 7 jogos Tá? É uma promoção Dos aniversários Da SNK Eles fizeram Essa parceria Com a Twitch E estão dando Os jogos Pelo Twitch Prime Quem é Twitch Prime Pode baixar os jogos É só ver aqui Como faz direitinho Só dar uma olhada No link Tem um link Aqui em algum lugar Pô Pera que tem? Entendi Não tem Então você sabe Vá lá no Twitch Prime E você sabe onde baixa Eternal Return Começou o Open Beta Open Beta De Eternal Return Tá? É esse jogo aqui Do Steam É Steam? 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 Ah! É É Steam sim É Steam Eu tenho certeza que é Tá? É Irly Assexy E depois ele vai entrar Em Irly Assexy No Steam Pra você jogar Todo Feliz E Contente Esse jogo bacana Tem PVP Vai ter Lute de Criação Caça É muito legal Um jogo Todo em Todo feito aí Pra galera curtir No seu PC É PC mesmo? Tô ficando louco Eu já tô louco Eu já tenho tanta informação De passar na minha cara Todo dia Chega a sala da noite Eu não sei nem qual é meu nome Bora lá Aí a página em branco Adoro isso Eu já abri antes Todas as páginas Tão abertas Que é pra não ter isso Aí ele vai e para Pra fazer cachê Em Death Inchained Ele promove Concurso entre jogadores Lembra que eu falei Lá no início Que o jogo tava disponível E agora vocês iam ter Mais notícia É isso aí Tá rolando um concurso De arco e flecha Quem fizer mais pontos No arco e flecha Vai ter o nome escrito No jogo Forever Para sempre Então fica ligado aí Se você já vai comprar Ou já comprou ele Pra jogar no óculos Que ele ver Então os 10 melhores jogadores Com população mais alta Durante o concurso Terão seus nomes gravados Em uma placa de pedra No santuário do jogo É chique rapato Vai ser eternizado No jogo É muito legal Aí ó Mobile Suite Gundam Extreme Single Player Tá O nome desse jogo Pra falar a verdade É Mobile Suite Gundam Extreme Versus Max Boost On Mas o nome dele Não dá tudo aqui Então eu tive que cortar Um pedaço Pra botar single player Que senão não dá Acho que japonês Faz um caractere só Eles acham que Oito caracteres Em japonês Quebra o galho Qualquer meia página Eles escrevem isso Só que eu escrevo em português No caso em inglês E aí não dá Tem que cortar Ou seja O jogo vai ter Single player Se você quiser jogar ele Vai comprar o jogo Eu tava comendo Sateia lá O player versus player Não vai ter single player Pra você curtir E jogar contra os chefões Do jogo Vamos em frente Public Mobile Global Extreme Challenge Vai ter um torneio mundial Aí Tá Que na verdade É um show match Entre celebridades Do jogo Que curtem o jogo Que jogam o jogo E você vai ver ele jogando Na verdade A Garena Tá fazendo isso também Pra promover aqui O Direct Relief Da Garena Que é pra arrecadar fundos Tá Uma Mobilização Beneficente Da Garena Fica ligado Que é sempre legal Fazer parte dessas jogadas Aí Quem joga Free Fire Que chegue lá E ó Não parou por aí não Tá Free Fire Prepara seu assalto A casa de papel Exatamente Free Fire Vai ter Uma jogada Vai ter um Em setembro Tá Uma participação Dos personagens Da casa de papel Tá aqui O plano bermuda Que começa lá E começa em setembro Dá uma olhada no vídeo Tá Fica olhando aí Qualquer coisa Liga no sininho aqui Que você sabe Quando essas matérias saem Que tá saindo Muita matéria de Free Fire É tanta matéria de Free Fire Que daqui a pouco tem outra Grounded Está em acesso antecipado No Xbox É isso aí Pra quem tem Xbox E Gamepad Já pode jogar Grounded Tá Óbvio né Se você comprou também O jogo pode jogar também Grounded é o jogo Que você é encolhido É um jogo de sobrevivência Né Construção Que você é encolhido E tá dentro do jardim Tem que sobreviver Dentro desse jardim Pra se dar bem Joga em co-op Ou seja Joga com seus amigos Tô com um bando de strength Que atrapalha mais Que ajuda Mas não falei Que tinha mais Free Fire Free Fire Traz várias novidades Em atualização Terceiro aniversário De Free Fire Vai trazer um novo personagem Tá E vai trazer também Chama azul Tá aí ó Vai ter um novo pet Que essa criança aqui É um pinguim Que é pra você andar Por ele por aí E tá E tem o Personagem novo Que se chama Luqueta Tá Que é baseado No personagem Astros de futebol Luqueta Dá uma olhada nele aqui Com esse cabelo assim Não sei não Esse Luqueta Tá meio estranho Bom Mas eu acho que vocês sabem Que é o Luqueta Eu pelo menos tenho Minhas Dúvidas Blackbound Chegou no Steam Early Assex Tá isso aí Blackbound é o jogo Da Devolver Digital Já chegou em Early Assex Tá em Early Assex Aí pra quem quiser jogar E curtir um pouco do jogo Do Early Assex Do Flightball O jogo da Devolver Digital E feito pelo Romino Games Tá Fique ligado O jogo de porradaria Muita pancada É um Dojão Crawler Feito com Multiplayer local E Por último E não menos importante Paladins Recebe as novas campeões As irmãs Estelares Aí sai as irmãs Estelares São quatro irmãs Que vão ter várias opções De roupa Oito opções de roupa Por isso você tem Trinta e duas opções De aparências diferentes Delas no jogo Aqui está o vídeo De lançamento Aqui está Você já viu uma dela Lá em cima Tá vendo uma outra aqui E elas estão no jogo Vão estar no jogo Paladins Que é da High Has Então Foi isso Vejo vocês na Sexta-feira Tá Eu não sei se vai dar Para rolar o vídeo Sexta-feira Por causa da BGS Dei Tá Como a gente é parceiro Da BGS Dei Vocês vão ver Aqui na nossa Home page Que a gente é parceiro Tá Ali 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 Vai lá Ó Entendeu Super live Aqui a gente fechou a parceria Com a BGS Dei Então Devo estar assistindo São oito horas de live Começa às três Vai acabar de noite E provavelmente Eu não grave Tá O nosso vídeo De sexta-feira Mas não fique preocupado Com isso Eu faço um vídeo Na outra semana Ou faço no sábado Ou no domingo Talvez Que é para ficar melhor Mas de qualquer forma A gente se vê No sábado Porque sábado é o dia Do Able Gamer Se você não sabe O que se trata De Able Gamer Você pode vir aqui No Nós Nerd Shopping Tá Que não é só Para compras Aqui a gente também Tem a nossa campanha Beneficente Que é Able Gamer Brasil Dá um clique aqui E você vai ter informações Saber o Able Gamer Aqui também Você pode clicar Vai para o site Da Able Gamer BR Para ter algumas informações E saber o que é Able Gamer Conhecer melhor E participar junto com a gente Dessa Dessa Campanha Beneficente Que a gente está fazendo Tá ok? Valeu Muito obrigado Até sexta-feira Se der Se não der Até sábado Na Able Gamer A partir de uma hora da tarde Vamos estar fazendo a maratona De oito horas de jogadinha Valeu Eu fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma